Tá errado isso aí, tem que botar na pegada do Nordeste, porque lá no Nordeste eles estão dominando tudo E Guil e Lulinha, uma das músicas mais tocadas hoje do Brasil Arabeita minha banda! Jorge Caloves Repertando E eu não aceito o que você me fez E você pensa que é fácil, que já acabou e já Salvador que sabe vai cantar, vai, vai, vai E coração acelerar E vejo os nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz E com você perto de mim Eu amo eles e sou feliz E com você E Guil e Lulinha, um novo produto da Top Event E eu não aceito o que você me fez E você pensa que é fácil, acabou de ser Tchau Salvador que sabe, canta vai, Salvador que sabe Olho no olho E vejo os nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz E com você perto de mim E com você perto de mim Eu amo eles e sou feliz Parabéns do meu chão Alô Vinícius Pancadão Diretamente de Casa Nova, em Bahia É o Pancadão Vinícius Pancadão Quem nunca dirigiu em BH E quando toco aquela música Deu destapa no painel do carro Quem nunca voltou a essa cidade E quando viu, tava na porta De quem mais tinha saudade Esse foi eu ontem A doa noite E hoje Se é louco, tá com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, diz que dá ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 na sua vida Até a próxima vida Mas se liga, diz que dá ruim com esse doido Mas cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, diz que dá ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 na sua vida Até a próxima vida Mas se liga, diz que dá ruim com esse doido Aí cê nem briga Me liga A tua próxima vida Quem nunca dirige o embriagado E quando to com aquela banda Meu testar tá no painel do carro Quem nunca derrotou essa cidade E quando o rio tava na porta De que imagem a saudade Esse foi eu ontem a noite Chorei na casada dela Fiz besteira aí Hoje só tinha uma mensagem Dizendo que cê é louco E pra gente se ver Você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se dá ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou Tapio na sua vida Até a próxima vida Mas se liga Se dá ruim com esse doido Aí cê lembra que eu Até a próxima vida Mas se liga Se dá ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou Tapio na sua vida Até a próxima vida Mas se liga Se dá ruim com esse doido Aí cê nem pensa Me grita Me grita Tô na torcida Tô na torcida Tô na torcida Pra ser campeão na sua vida Tô na torcida Pra ser campeão na sua vida Tá valendo Tá valendo Tá valendo Sá que hoje foi a primeira vez Tô na torcida Pra quem tá sofrendo por amor E afogado Tá engasendo Vai cantar comigo Mais cima Quem ama Quem ama dá valor Quando existe amor O coração Isso é verdade Tô sentindo você Tão distante Se arrumando De paz Pra sair Cada dia Tá mais elegante Eu tô sentindo Que ela tá se arrumando Pra um cara E que não tá se organizando Pra mim Se resolver Trocar A cor por um instante Só se apaixonado Vai Se pra você Eu sou Anisignificante Termina Termina Comigo Anisignificante Se resolver Trocar A cor por um instante Termina Comigo Anisignificante Se pra você Eu sou Tiago Sorak É do Iraque Já vou ligar Tô sentindo Você Tão distante Se arrumando De paz Pra sair Cada dia Tá mais elegante Afogar Saio Gazeiro Tô sentindo Que ela tá com o outro Eu tô sendo Enganado Cantem Se resolver Trocar A cor por um instante E aí Termina Comigo Anisignificante Se pra você Eu sou Anisignificante Termina Comigo Anisignificante Não vou por um instante Termina Comigo Anisignificante Termina Comigo Anisignificante Termina Termina Comigo Anisignificante Prefeitura Municipal Lembrei que eu tô bloqueado Não percam o tempo brigando Não percam o tempo discutindo Percam o tempo beijando na boca E dançando forró que é gostoso Prefeitura Municipal De Apoga, Azão e Gazeiro Meu prefeito Sandrinho Paulê Tô aqui pra beber nenhum Botequinha de esquina Se beija e brinda de cozinha O inteiro de snapando É fim de tarde Me bateram a saudade Me bateram a saudade Eu sei que não posso ligar pra pejar Se o seu coração perdeu Nunca mais recaiu Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateram a saudade Tá canas que o coração bate É 99150006 Só quem tá feliz Joga em cima e quente aí Vá, vá, vá Que tá bloqueado Eu entrei E vou bloqueado Ela é muito caramba Estourada com a despesa Dando porrada na mesa Oh, caramba Caramba, caramba se deixa Come, come, come E aí E aí E serve a turma Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você E sempre governas Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser feliz E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Eu não quero mais pensar 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 É um real já pra chamar Alô, defendo, pare não Veja só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam É um real já pra chamar Um beijo é só Um beijo é só E só pra te conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Sofrerei bem mais Sofrerei bem mais Só as lembranças de amor Não passam Sofrerei bem mais Sofrerei bem mais Sofrerei bem mais Olha o piseiro do VF Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer Não quero atrapalhar Só me escute Deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E aí? Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer Desculpe aparecer Assim não quero atrapalhar Só me escute Deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não esqueceu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha o piseiro do real Está vindo para nós Ela fala que eu não peço e que eu gosto da cachorrada Na minha vida é putaria que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não peço e que eu gosto da cachorrada Na minha vida é putaria que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu vou dar Porra nenhuma do sábana eu furava 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 Acertou, foi na via Afogando as alugazeiras Porra nenhuma do sábana eu furava 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 Ela fala que eu não peço e que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não peço e que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na reforrada Porra nenhuma, tu tava na reforrada Porra nenhuma, tu tava na reforrada Eu fiquei cansada do serviço, querendo me envolver Vindo pra sua casa, me fazia você Você acha que eu não vou mudar minha cara? Porra nenhuma, tu tava na reforrada Porra nenhuma, tu tava na reforrada Porra nenhuma, tu tava na reforrada Esses alôs, galera, que vai custar caro, viu? Prepara o churrasco Olha que sabe, tu vai dançar Olha a unha, olha a unha, olha a unha Pra começar, sua mãe vai se encantar comigo Se eu contar piada pro seu pai Ele vai cair no riso Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Churrasco e família vai perder a graça se eu não for Agarra o amor e não deixa escapar Só pra garantir teu passando aqui Até você me agarrar Ah, pensando nos que bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete e se sai seu clone Se entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensando nos que bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete e se sai seu clone Cê entra com a beleza e eu entro com o sobrenome Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Chuaço que em família vai perder a graça se eu não for Agarro o amor e não deixo que a faça Pra garantir vou passando aqui até você me agarrar Ah, pensando se bonito que a gente vai dar Eu vou saltar foguete e se sai seu clone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensando se bonito que a gente vai dar Eu vou saltar foguete e se sai seu clone Cê entra com a beleza e eu entro com o sobrenome Cê entra com a beleza e eu entro com o sobrenome E eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você, em querer te encontrar Só penso em você, em querer te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem, fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Embaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim Assim Mas o dia vem e deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem e deixo você ir Isso é Vitor Andes Alô, Dependo Paredão Essa é pra você Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva é uma luz Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abra a janela E veja eu sou sol Eu sou céu e o mar Eu sou seu fim E o meu amor é imensidão 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 E o meu amor é imensidão